Foram lá perguntar pra eles se tava tudo bem, se tava precisando de alguma coisa Porque eles ficam com medo, né, da pessoa marcar, voltar Essa pimentinha é nova, senhor Osal? É, tá, tá Hã? Pimentinha nova? Nova Eu quero Pode comprar Pode comprar uns 3, 4 reais Por favor, velho Tá Pimentinha nova? Pimentinha nova? Pimentinha nova? Giovanni Você entrega Uma pedacinha Pode falar com a Priscila se ela quiser levar agora? Tchau Tchau